Olá, tudo bem? Meu nome é Sky 20, o filme a passar na rede acorde ao filme que tem um West Night, 7 segundos, um filme de ação em suspense em 2015. O esquema aparentemente perfeito de roubo de carro se transforma numa louca escapada contra os ladrões profissionais e a ex-militar Jessica Toliver fica acidentalmente com um quadro de Van Gogh e entra na mira de uma quadrilha russa. Esse filme contou com orçamentos de 10 milhões, é um filme que a passar na rede acorde ao filme 7 segundos, um filme de West Night, conhecido por Blade, Twin, Breach e vários filmes ótimos, o West Night tem esse filme e se você gostou, vai passar na rede acorde ao filme 7 segundos que é um canal. E até a próxima, tchau!